já está jogando a sério aqui olá e sejam bem-vindos ao lado hoje temos outro episódio ao vivo esperemos que seja uma convenção a seguir e que seja talvez semanal estamos a pensar nisso e hoje vamos falar sobre convenções e restrições do RPG ou no RPG para começar vamos acabar em homenagem a este tema com uma das convenções do Ludo Nautas que era aquele supremo segmento em que falamos coisas que eram como se ele nunca tivesse existido e vamos passar o nosso tema a questão do tema é um bocadinho para a gente, mas vamos tentar explorar o assunto que estamos ou não do que estamos a falar e dos temas que estamos a falar como é que estuma? pois como é que estuma, a fazer sempre pelas tangentes e ao que dizemos alguma coisa a ideia é o RPG por si e como a ocupação que nós já conhecemos tem algumas convenções, algumas coisas que são normas que são padrão são correntes e tem algumas restrições ou seja, coisas que mesmo assim apesar de nós que nós queremos os RPGs nunca vão conseguir fazer ou que nunca vão conseguir fazer na sua excelência ou de maneira mais construtiva comparado com outros hobbies e com outras ocupações criativas e como tal também vamos falar nelas e queria ver se pospuramos então estes dois dois lados um bocadinho também na sequência do segundo episódio da linha de montagem o código a outros quatro anos valores acertou os discursos que realmente não fazem parte todos os princípios então o que quer a pessoa que está a acertar aí é o espaço a gravidade tudo o que é a capacidade a capacidade a pessoa começou aqui a usar os efeitos especiais mais baratos que existem o marco silva a efe tudo bem e temos também o que carvalho o podcast do anota-se atrasadas e do rpg olá, Ricardo, tudo bem tudo bem, João é o outro tema só para esclarecer não é a cerca daquilo que é proibido fazer nos encontros da rpg não é convenções não é convenções não é convenções é convenções sociais mas se quiserem podemos falar nisso também, não há problema eu não gosto do Robin D'Arc e esse aqui cosplay de cubo gelatinoso não, Rola? pois, pois, não mas podemos também falar de quem gosta de fazer uma compreensão e vestido para os rpg também eu disse que o que eu mais gosto o que eu mais gosto é que quando eu leio os textos de Cochise eles são sempre muito bem elaborados, muito bem escritos e passam uma seriedade, sabe? uma coisa super, mas quando você vai falar com ele, ele não é sério ele é sério não, de jeito nenhum então, pronto, se calhar podemos começar com o Cochise nunca teve aqui em Ludo ou Altas o que é que rai tu querias dizer com aquele episódio? bem, aquele episódio eu gravei de manhã eram umas sete, oito horas da manhã depois de passar a noite em Claro, logo depois do Hangout com o Jason Marnstar trabalhando e retrabalhando no plot twist aí então, consegui finalizar a segunda parte da coisa que são os hacks do sistema que se encaixa até no assunto que a gente tinha imaginado primeiro e comecei a trabalhar no cenário de novo aí então, o primeiro cenário seria para um sistema de espionagem no mundo moderno só que a gente tem um problema sério os espiões são os caras maus são um agente da Rússia, uns petnas a sua principal função é matar gente que está lutando pelos próprios direitos de auto-determinação nas repúblicas acessórias do Cáucaso e dependentes ali na CIA a sua principal função é matar árabes que estão lutando pela auto-determinação os espiões não são caras legais mas o conjunto de pessoas que realmente quer jogar com os caras maus e quer interpretar a experiência a fundo é muito diferente do universo de jogadores de RPG de modo geral então você tem que fantasiar as coisas e falar não, você é um espião mas você é um cara legal você pode só lutar contra o crime organizado você pode só impedir ataques terroristas esquecendo que os terroristas foram jogados na ilegalidade por um estado violento e autoritário você faz algumas concessões a diversão do jogo porque se é um jogo, se você quer se divertir nem sempre, em poucos casos vai ser divertido você está sendo um filho da mãe que é o que os espiões são então você está querendo dizer que no seu jogo os espiões estão mais próximos do novo, James Bond e se distanciando do antigo, é isso? não, estão mais próximos do antigo também deixa eu ver se eu consigo identificar um espião realmente mal é difícil achar isso não tem não tem claro não tem isso não é não é verdade é é que ele é, e mais nós o respeitamos. Hard-boiled. Hard-boiled. Depois, no fundo, também já andamos a misturar, não ele é o herói e quase impossível derrotar, mas ele tem fraquezas. Ele nunca está. É um bocado o James Bond, o último James Bond. Não, ele ainda não é bem o James Bond na sua totalidade, porque assim é mais interessante. Então andamos aqui na hostilação dos vários arquétipos que quer ser o herói. E eu acho que... Mas ele ainda não é o vilão. O anti-herói ainda não é o vilão. Não, não. O anti-herói ele se faz de vilão. E os vilões que a gente gosta eles não são vilões absolutos. Eles são heróis mal compreendidos. Exato. Tem que tomar certos meios porque os fins assim o justificam. O anti-herói é meio... Ele é o cara todo errado, mas ele faz tudo certo. No final, ele faz... Na hora H, ele faz tudo certo. Eu faço as coisas erradas por razão certa, né? Eu acho que um bocado da matriz do RPG, tradicionalmente, vem da ideia do herói mesmo ignorando que haviam alinhamentos e tudo mais. A ideia sempre era ser os heróis contra os monstros. Portanto, havia ali um bocado uma visão um bocado manicaísta da coisa. Eu acho que daí é essa ideia de que não podes jogar com vilões. A ideia é que tu secado devias ser o herói, não sei. E aqui é meio abaixo com o vampiro a máscara. Que você tem que jogar com o herói e não com o vilão. Eu estava a ouvir o teu podcast e estava tipo, não estou a concordar nada com o que has sido. Eu acho que é divertido também jogar-as o vilão. Porque acho... Ou jogar-as um personagem que não seja nada de especial, nada de... Não tenha nenhuma característica que vá além do normal. Ou até num género que não é heróico. Eu acho que isso é divertido. Mas parte um bocadinho do consenso do grupo de querer jogá-lo e de se divertir assim. Porque há certos temas que são bastante pesados. Tu podes abordar a RPG, mas é discutível ser divertido. Porque parece que divertido e tem que ser só uma coisa ligeira. Então acho que aí... Eu estava a contar o que estava assim um bocado a discordar-te porque concordo contigo com esse tipo de fantasia heróica ou tudo que seja assim mais heróico. Será que realmente se um vilão não dá pra jogar no RPG? Mas calhar há de haver outros RPGs que estão feitos para pensar nisso. Não sei. Sim. Por acaso o ano... Há... Há um mês... Há dois meses atrás, acho que o que é ano. Ana Cláudia Silva está a escrever um suplemento para Agents of Swings, justamente sobre vilões. E o que é o Agents of Swing? Que é uma... Já está um RPG de espiões. Despiões. Aos no... Na década de 60. Exatamente. Exatamente. E o filho Austin Powers. Aos no... Estilo a ser... Olha, ou se calhar uma tal vez, estou visto dizer isso. Não, 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 ela contora também. Ou o estilo dos Avengers. Mais Avengers depois. Avengers, a série de espiões. Música 550. Em seguida, insumitável por padre. Isso é uma vez,atosmov. Mundo backer. Eival... Insumitável por... Mundo ao Fic therapist... e os heróis é que são os vilões para eles ele tem a sua própria narrativa e justificações e motivos pelo qual ele se calhar quer massacrar centenas de pessoas se for esse tipo de vilão mas foi por alguma coisa que elas lhe fizeram ou por alguma coisa que ele tem a ganhar ou por algo que ele tem a provar ou pelo respeito que tem que ganhar ou a sua reputação ou o dever que acha que tem que cumprir ou uma visão que mais ninguém compreende e isso tudo isso é que faz com que seja interessante também jogar não necessariamente Vampire the Masquerade mas com vilões em geral porque Vampire the Masquerade é conforme a gente também estava a discutir no twitter é o Vampire Power Rangers não é? sim sim o Garou Bolzea mas o melhor é o Garou Bolzea Garou Bolzea é porque tem que tirar o chapéu para chuva vermelha são dois tempos fabulosos é é porque se formos para a ideia da convenção de que desde que seja divertido né tudo vale a pena se deseja só temos que pensar sempre na diversão desde que seja diversão o RPG vale a pena né então em todas essas essas variações da do Vampire e do World of Dark e do mundo das trevas são todas legítimas né são todas legítimas né são legítimas mas fogem do objetivo declarado por elas é você pega o livro liga o livro e não fala você vai jogar Caenita do Zodíaco ou Garou Bolzea ele fala você vai jogar Vampira Masquer e Lobo Zona do Calypso é então é enquanto eu gosto do jogo como ele é jogado naquela mesa isso é legítimo jogue mas não defenda que isto é Vampira Masquer porque isso é outro jogo é sobre a questão do do vilão assim é mal compreendido certo é nesse nessa coisa do linha de montagem tem eu falo mal das pessoas que jogam com um personagem é maligno né é acho que isso é uma coisa que caiu a ficha depois que o Eduardo Caetano passou o PDF do Gangrape que é o jogo onde você realmente é mal Gangrape é uma coisa mas sinceramente é o único motivo que eu teria para jogar hoje em dia seria para ver como funciona uma mera curiosidade científica porque você vai interpretar o grupo vai interpretar uma pessoa vai ser a vítima e o resto do grupo vai ser o grupo de estupradores que vai e você vai fazer um estupro lá sem o objetivo de ser divertido uma das regras é que a vítima não pode não pode gostar não pode parar o estupro é uma coisa assim então é que a revelação que esse jogo me deu é quando a gente joga com um personagem maligno e eu joguei personagem maligno e foi divertido foi legal etc a gente não está sendo mal de verdade a gente está fazendo uma romantização da maldade a gente começa a jogar com personagens malignos realmente quando isso começa é quando a gente discorda intimamente daquela ação é gente assim joguei com um personagem maligno mas nunca por exemplo é assassinei um inocente completamente no defeso é você consegue montar o seu mega plano sem precisar matar com suas próprias mãos um inocente no defeso é? eu acho que eu não pus isto para maiores desejos de dizer uma coisa e ficamos todos como é que nós continuamos depois disto é como se tu também eu percebo que estás a dizer é como se a pessoa quando vai jogar a sessão que abraça a personagem em pequenos componentes que ele consegue degerir facilmente para poder usar a personagem tipo eu tenho esta ideia para a personagem mas se calhar não vou guardar esta e esta e aquela faceta porque se calhar eu não consigo lidar bem com ela faz uma aproximação à personagem mas se calhar não consigo lidar bem com ela por conta de tudo eu falei que joguei com um personagem malvado a gente chama aqui no Brasil de jogar deível mas eu não joguei deível na verdade eu joguei com um vilão como o Darth Vader que você consegue gostar dele no final pois é e graças a Deus maldade absoluta mesmo o termo jogar de eu só comecei a ouvir quando eu me aproximei mais do sudeste no nordeste não tem jogar de a pessoa não joga de jogar de elfo jogar deível você joga com um elfo ou interpretando um elfo é interessante porque quando as pessoas usam muito mais de por exemplo no norte de Minas do que aqui no centro de Minas no centro sul de Minas eu vou na casa de fulano é é pensei que fosse como um jogar de elfo também não não é 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 mas eu concordo cara é com o que coxiz estava falando assim primeiro é eu acho que ele estava falando um pouco mais na visão de quem está querendo construir um jogo aquela coisa toda de que a gente até estava pensando que seria o tema antes das falácias tem uma visão de eu vou jogar o jogo só para me divertir ok você faz o que você quiser do jeito que você quiser tanto faz todo mundo se divertindo está valendo isso não importa mas eu acho que ele estava falando mais aquela visão é do ponto de vista do game design e ali o jogo ainda não foi jogado ele está sendo pensado e as coisas tem que ser levado em consideração elas não são uma ele não pode parar e escrever só a regra de ouro tente usar dados oi não porque você congelou regra de ouro tente usar dados baralhos ou moedas sejam felizes o tema é esse não pode ser assim não é ele vai ter que escrever alguma coisa nesse sentido eu entendo um pouco que você falou que alguns temas podem podem ser mais ou menos difíceis eu não acho que são exatamente impossíveis porque nas outras mídias isso também acontece assim nem todos os livros vão levar você a uma experiência muito difícil muito pesada nem todos os filmes nem todos tem um filme é famoso que estava passando ultimamente né vamos falar sobre Kevin eu acho que esse é o título do filme né sobre um garoto que tem problemas um maníaco lá e tudo um psicopata e eu trouxe esse filme para assistir quando eu terminou de ver com a minha esposa nós estávamos profundamente abalados com a narrativa embora o filme fosse muito bom assim mas nem todos os filmes se propõem a fazer aquilo eu acho que não é impossível no RPG deve ser difícil não sei, não sei, não sei deve ter também suas limitações como você falou deve ser possível trazer essa experiência e essa sensação, adaptando de alguma maneira não vai ser igual essa nossa ideia nem do cinema nem da literatura mas não acho que isso seja possível sim, também também quero acreditar que é possível tudo aquilo que se faz nas outras nos outros bandazinhada nos livros, no teatro todas essas ideias influenciam os RPGs e não é que faz que se faça igual mas é possível tratar acho eu os mesmos os mesmos assuntos se calhar eu também ou acabei hoje de ouvir o o segundo episódio da linha de montagem do cox isso e é aquilo que se calhar me chamava a atenção do do jogo estava a todo neste caso do ambiente que estava a criar é também ser muito importante neste tipo de ambiente é de rádio o sai-fai rm a parte de simulare de uma forma credível uma realidade que faça de facto sentido daqui a 100 200 ou 300 anos e o que é que isso significa e e isso também felizmente já a vários RPGs desde o até antigos como o trago até agora com o o diáspora que também existe para para o feito em que essas questões de a piratas no espaço se calhar tendo em conta as circunstâncias do que é que seria necessário existir para a verem piratas é mas transporte baratos mercadoria valiosa etc etc que não pode haver um peito no espaço e de facto não não há mas também pode ser pode ser curioso nessa ideia de tentar simular alguma realidade pode-se criar as circunstâncias em que eventualmente até os jogadores possam ser os primeiros piratas no espaço se eles acharem que eles têm sozinhos e não tenham concorrência algo a ganharem começarem essas iniciativas tudo pode eu acho que de facto tudo pode acontecer é uma possibilidade interessantíssima se a gente for pegar a prisão de pirataria hoje pirataria hoje existe basicamente só na causa da Somália por um conjunto de fatores tão específico que é você ter um canal de Suez lá que é um tráfego estreito se você tem que passar por lá você ter mercadorias valiosas e por ser um lugar próximo eles conseguem abordar os navios com pouca gente a partir da terra você não tem navio os piratas hoje em dia os piratas estão todos na terra com barcos pequenos eles vão lá é no no século 17 16 a pirataria existia por causa das minas de ouro e prata na América então você tinha uma carga hiper valiosa ouro e prata puros sendo transportados é você não tem hoje em dia uma carga tão valiosa ninguém carrega um navio cheiro de ouro você tem cargas relativamente valiosas é que estão passando num local que está perto da terra onde você tem pouca polícia e etc pensar a pirataria no espaço é uma coisa que me fez ficar assim batendo a cabeça na parede procurando como é que eu faço o pirataria existir como é que eu faço o pirataria existir como é que eu faço o pirataria existir eu desisti não achei uma maneira de fazer o pirataria existir teria que acontecer uma forma da tecnologia avançar até um ponto em que tal como já aconteceu no passado o espaço primeiro é uma ameaça muito grande primeiro é uma ameaça mas depois é uma oportunidade muito grande em que qualquer grupo de pessoas num barco andando por aí consegue encontrar água não se perde não morrem só precisam de largar as velas apanhar o vento e se calhar nem descobrem lugar que ninguém descobriu comida água que precisarem encontram por aí então tem que haver uma situação em que também andando por espaço não encontra-se por aí que for preciso não é isso uma coisa que são geográficas espacial exatamente isso para nós não faz sentido é o espaço em tudo não há nada é difícil encontrar algo que se possa aproveitar não é essa problema é muito maior que o marco um bocadinho maior um bocadinho maior mas eu não eu não acho que seja realmente impossível algumas vezes é muito difícil eu não faço a menor ideia de como chegar lá mas assim a última vez que eu falei impossível me arrependi então eu não gostaria de falar impossível a minha sugestão para resolver o problema é colocar colegiais japonesas no espaço sim elas conseguem fazer um navio um navio pirata uma nave pirata espacial da colegiais japonesa pode fazer absolutamente qualquer coisa exatamente está resolvido quando o pessoal do Pirate Bay tiver dinheiro para lançar o seu primeiro satélite nós teremos a primeira nave pirata não é 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 em outras formas de estruturar a sessão do jogo sem ser a parte não é que é o modelo de senhores anéis que tem sido copiado e replicado em menino em todos os primeiros rpcs que estiveram até até agora mas desde desde em todos eles quebram essa essa convenção ou arranja uma maneira de as partes poderem separar e mesmo assim todos os jogadores estarem envolvidos apesar das pesagens deles não estarem todos na mesma cena ou através de o jogador contra jogador como o alça da alça da bola por exemplo também não é parte da opção muitas possibilidades com as condições por causa que era o caso p na hora do que é só dizer até na altura do mundo do barco da masquerade e a ideia dos produtos naquela sessão do jogo teoricamente antes da verdadeira sessão do jogo mas tu já estávamos a jogar os outros produtos em produção dos personagens e muitas muitos dos cursos de história eram isolados até as pessoas juntar havia aquela necessidade de ser um não queira e junta-o todos possibilitamente mas eu tenho que dizer agora o tempo que eu tivesse que muitas das escadas escolas temos usado as incórdoba técnicas de empanamento de cenas maneira a permitir de certa maneira uma participação em com os outros jogadores até comentário e os sugestões e tem que ter sido bastante divertido, inclusive eu passei sessões sem os personagens efetivamente se interagirem e se conhecerem e foi legítimo dessa parte, portanto eu vou até quebrar um bocadinho essa convenção sem estarmos dois juntos sempre em interação para poder haver uma história numa mesa de RPG, por acaso foi isso que aconteceu estava a dizer com a X, desculpa aqui é assim, as melhores partidas de RPG que eu já narrei os personagens não estavam juntos o tempo todo, aliás se encontravam eventualmente e cada um cuidava de uma coisa diferente você pode ter ali as narrativas que convergem para um final é um pouco mais complicado se manejar isso na mesa de jogo o tempo principalmente, o que acontece antes ou depois mas você consegue fazer com que você tenha subtramas realmente como se fosse, por exemplo, num romance, todo mundo sempre junto essa coisa de colocar todo mundo junto na mesma cena é uma coisa que sempre me incomodou muito e a história funciona muito melhor se as pessoas não estão juntas porque cada personagem vai conseguir explorar os seus potenciais e descobrir os seus próprios desafios você consegue colocar um desafio para cada personagem se eles não estão juntos se eles estão juntos é muito mais complicado porque os personagens podem se ajudar o personagem sozinho é uma coisa mais legal como o narrador você consegue testá-lo em algum aspecto que seja relevante para ele e que muitas vezes não é relevante para o grupo você consegue testar os valores que o jogador disse que ele tinha isso funciona muito bem eu fiz isso em Mago Ascensão que foi a época em que eu mais joguei, eu jogava Mago aliás, narrava Mago pode falar, Ricardo? Não, 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 Max primeiro Nossa, eu nem sei mais o que ia dizer Sim, manda aí uma convenção, alguma coisa assim, uma extensão assim de calor Eu ia comentar sobre o que ele falava pode funcionar muito bem, de uma maneira macro não sei, dependendo do grupo se tem muitas pessoas no grupo se tem quatro pessoas e um mestre, por exemplo eu senti dificuldade de dar todo esse espaço para cada um porque às vezes, se nós tínhamos, sei lá, três horas para jogar no final das contas, tem o outro lado cada um tinha jogado, sei lá, 30 minutos no final daquilo, tudo e isso podia ser muito complicado em alguns momentos, quando a gente estava jogando online a solução que eu encontrei era que quando alguém saia de cena todos os demais participantes passavam a ser os NPCs imediatamente, para que todos estivessem sempre participando ali junto com a, seguindo a câmera ali tendo algum tipo de participação na narrativa mas eu acho um pouco difícil assim de estruturar deixar todo mundo, vão cada um para um lado e eu gosto um pouco daquele estilo do Apocalypse World e do Dungeon World que você vai perguntando para o cara cara, qual é a desculpa que você vai me dar para você estar aqui, onde a câmera está focando agora me ajude, porque a história é sobre isso não vai a proposta é outra é só isso mesmo nos, mesmo no caso dos RPGs em que supostamente tem que e faz sentido que seja é centrado na na parte é um dos RPGs que eu não me canso de recomendar é é o mouse guard justamente porque tem essa a patrulha que tem que ir junto fazer a missão mas usa justamente a ideia de dar iniciativa ou ao mestre de jogo ou aos jogadores sendo que quando é o mestre de jogo e ela é ousado para apresentar um desafio à patrulha e se justificando porque é que eles têm de estar juntos têm de se apoiar porque é é tudo muito perigoso no mundo de mouse card por outro lado também há o turno dos jogadores e há uma uma certa economia que faz com que quem tenha tido mais protagonismo durante o turno do jogador quando chega ao turno durante o turno do mestre de jogo quando chega à vez do turno do jogador tem menos protagonismo e quem se calhar não conseguiu fazer tanta coisa e ter tanto sucesso quando era quando estava na parte e quando estava no turno do mestre de jogo quando chega à parte do jogador vai ter mais destaque vai ter mais coisas para para fazer e aí e que ele é na forma de poder mas está exatamente como o costo estava a dizer é é muito importante para as personagens terem esses momentos nem que sejam mais ou menos rápidos de de protagonismo delas próprias pessoal da cerca que a quem mesmo da cerca delas mas o tereza Acho que sim. Eu estava já querendo aqui encalhar isso tudo e mandar aí os fatos e os mitos para a gente ver aqui. Eu lembrei da segunda falácia lá do post, do Forge, que as regras são malvadas e que estão estragando o seu jogo. Você tem que ser contra as regras, porque elas são ruins e quanto menos regras, melhor. E eu tenho que fazer uma meia-culpa, porque durante algum tempo eu concordei com isso. Eu sou cria do Storyteller, e esse é um espírito que está muito no Storyteller. Você vai encontrar no texto do Storyteller uma militância ideológica. As regras são malvadas, nós fazemos um jogo com poucas regras, porque poucas regras são boas. E acho que é isso que está por trás da regra de ouro que eles colocam em todos os livros. Porque o espírito do Antigo Mundo das Trevas todo, você tem essa coisa de as regras são ruins. Ao menos é uma coisa que eu vejo naqueles livros, que na parte descritiva de modo geral são muito bons. Exatamente. Por acaso no RPG há cultura muito. Isso calhar no Desobbies, eu é que não conheço muito. Este é o meu, é assim, sou assim muito limitado. É mas é um cativo bastante particular do RPG. A ideia do do yourself, do bricolage, eu até lembro o que é o teórico. Incipes, em pelo menos em fama. É, fala disso, do bricolage, de tu fazeres as regras, tu sermos princípio criativa e não é ser criativa só na narrativa também criativa das regras. Então, lá acho que vai sempre acontecer, as alvos rules mudar-se a ver, esta é o que é uma regra. Há estranho agora é parecer que o livro e o autor está, teria que dar autorização a quem o está a ler, para poderem fazer isso. Parece que a Golden Rooker estava-nos a dar autorização. É, pá, mas vocês não têm que seguir o que está aqui escrito, faço as vossas regras, quer dizer, como se fosse uma coisa que não iria acontecer, vai-se sempre acontecer, não é? Por outro lado, eu comecei um bocadinho, eu comecei, e aí é uma questão pessoal, pode ser discutível, não pode ser discutível, se eu tenho, pode ser discutível, se eu tenho bom ou mau gosto, não é? Agora, conseguir mudar-la é que é complicado. Eu acho que realmente as regras têm que servir em tudo o que tu queres fazer do jogo. Eu espero que as regras consigam fazer isso. Por exemplo, eu acho que no caso do Vampire e no caso dos jogos da Golden Rooker, eu acho que as regras em si, não potenciavam o tipo de histórias que eles sugeriam no texto. Tanto que até há uns meses houve alguém que foi ao um foro que o Story Games e foi lá discutir. Não, não, vamos jogar no Vampire, primeira edição, e vamos lá exatamente o que está lá escrito, sem ideia extrair, sem coisas pré-concebidas, sem coisas que nós já estamos fartos de aprender a jogar nos outros jogos da RPG e transportarmos-se para lá. Vamos só ver o que está lá. E o que ele começou a analisar é que algumas coisas são um bocadinho contraditórias. Parece que eles tinham uma ideia geral do universo que era engraçada, pelo menos da primeira edição, pois colaram várias coisas nas regras que lhes pareciam bem, e aquilo nem sempre bate bem. O João queria uma certa tradição e tu começas a não poder desviares-te muitas regras originais. Mas há até algumas diferenças nas regras originais de Vampire. Então, eu acho que o jogo era suposto dar aquela experiência espetacular, de angústia e romance lótico e tudo mais, mas as regras não sempre ajudavam isso. Não admira que eles dissessem para a gente não rolar muitos dados, porque eu em probabilidades não era muito burro. Manda você não jogar muitos dados, mas para você resolver um turno de combate, você precisa de quatro rolagens. Exato. Isso é uma das coisas mais bizarcas que já vi na minha vida. É uma das regras da White Wolf que eu nunca usei. Os tempos resolviam os combates em dois turnos de rolagens. Expecto é tão problema. É GardenWeb, e eu acho que também, que Software porque a outra tem autodomitive de fogo email PP e também oposição à collegeчеras virtudes dine runner. É achei que eles querem vender quem isso nunca? Segundo aquele artista dele. Eu aduzindo toque bouclique pal Lec desistos a digaos de lega left e dina a interrupted eu não sei se tem esse conhecimento de minhas regras não vai ter mais mas é um bocado isso às vezes entra em contraste o que é que o jogo é suposto ser e o que é que as regras permitem outro jogo também do ato foi solto o ex-olto é um jogo que se sobre o menino mas o sistema nem sempre ajuda muito bem a fazer isso é bastante granular não sei mas essa ideia de claro que a gente pode se divertir sem qualquer tipo de regras desde que tenhamos adultos com bom senso nós divertimos todos só que isso não vai ser mais RPG eu odeio esse negócio de maturidade, bom senso essas palavras nem combinam com RPG essas três coisas juntos maturidade do jogador o bom senso eu acho isso sempre muito engraçado assim mas eu acho que tudo isso vem dessas reclamações eu acho que é dessa coisa do ponto de vista de como olhar para ele porque quando eu jogava, eu joguei muito tempo hoje eu não acho mais tão interessante e tudo por outros motivos mas quando eu jogava com as regras eu jogava as regras um combatia e o outro defendia com os dados passava o dia inteiro fazendo aquele negócio lá mas eu achava aquilo o máximo eu me divertia horrores e estava tudo bem não tinha problema nenhum hoje é que eu olho com outra perspectiva eu quero olhar aí eu paro para pensar na coisa do design é um outro olhar que eu estou dando ali em cima do jogo que espero que outras coisas aconteçam e é daí que vem essa eu acho que com todos aqui com essa ideia de que não se o jogo está com aquelas regras ali eu vou tentar primeiro jogar com ele desse jeito aqui eu quero ver esse negócio aqui funcionar a gente senta na mesa às vezes com um cara a primeira vez que o cara vai me mostrar um negócio eu fiz algumas pequenas adaptações é muito triste ouvir isso é como sei lá a galera que traz um vinho super caro e alguém fala vamos todos misturar com um pouco d'água porque vai ficar mais legal pode ser não é nem isso o RPG é uma coisa que só acontece na mesa ler o livro e jogar são coisas completamente diferentes exato você não tem como decidir se uma regra é boa ou não antes de usar as coisas grotescas se fosse muito grotesco você pode jogar fora antes mesmo de testar mas de modo geral são coisas muito diferentes ler o livro e jogar hoje em dia toda vez que eu leio RPG eu leio pensando isso na mesa em qual situação como é que isso se aplica etc que é uma coisa assim de dois anos pra cá é mas eu jogo RPG há bem mais tempo há uns 5, 6 anos na época que eu narrava mal de jeito nenhum que eu ia ler um suplemento pensando assim essa regra também de jogo vai acontecer nessa situação com esse efeito vai acontecer mais ou menos isso de jeito nenhum era a época que eu mais jogava na minha vida eu jogo esporadicamente quase que uma vez por mês só e não dá pra você decidir mudar uma regra antes de usar ela são coisas muito diferentes você ler um livro e jogar resumindo né existem essas pessoas felizes jovens hoje em dia que tem muito tempo e que jogam muito e se divertem e temos nós que temos menos tempo de jogar aí por isso que a gente fica nessas coisas malucas que dá pra fazer sozinho ler né sobre RPG e pronto tudo vira chato porque que a gente fica querendo descobrir essas coisas aí que é só o que sobrou pra fazermos já que já estamos no mais de 18 mesmo é a mesma regra pra pornografia quem assiste muito é quem não tem oportunidade infelizmente é o princípio adolescentes que ainda não estão no ramo e velhos a maior parte dos consumidores a palavra chave é ramo no ramo o ramo é palavra chave como a gente como a gente não joga a gente fica falando sobre a gente fica nessa essa coisa vou ler, vou ler sobre o artigo do Vincent Baker o jogo não precisa sair eu ainda jogo toma toma lembrar de uma frase de um comediante você é mais feliz que nós todos eu também jogo hoje mas eu não jogo como antes eu cheguei tinha uns períodos no ano que nós jogávamos uma semana assim inteira o dia inteiro todos os dias dificilmente isso vai acontecer de novo na minha vida assim qual foi a última vez que você fez isso? jogou uma semana inteira todos os dias começava de manhã às oito e terminava às seis eu nunca fiz eu nunca fiz acho que o que eu não acho que eu consegui foi assim eu já tenho todos os dias da semana anualmente agora o dia todo não não tchau pessoas da escola técnica na paraíba eu adorava chegar com vocês na semadec não há muito muito bem essa diferença essa distância entre os livros e ir e o jogo mas em relação a essa essa regra 0 eu acho que essa regra 0 mesmo só em relação aos livros faço cada vez esta comparação imagina por exemplo quando o r na história da aviação dos irmãos vai estar com pensarem e fazer o seu primeiro avião isso é algo que já não temos um problema na hora de marcar a hora de fazer o que é só no brasil que existe o que é o que é o que é o que é é o que 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 é o povo dos mil bares que diz com o santo montrealizou o primeiro voo quando a aviação estava nos seus primórdios e estas pessoas trocavam cartas entre si e se calhar a partilhar ideias com certeza do amor os morais não compartilhavam nada quando isso acontecia certamente que nessas cartas punham lá bom nós não se põe lá a escada nós não sabemos muito bem que é que estamos a fazer vejam lá né vejam lá vejam lá outras acharam que isto não é assim façam de outra maneira e os rpgs também estão muito expressavam nos seus primórdios também estava muito nessa cena cena nós nós não sabemos é assim nós havia havia um sujeito que fazia para nós umas campanhas assim nos cenários de guerra e nós assim começamos a interpretar umas personagens e assim funcionou mais ou menos e agora a gente está a tentar fazer mais uma cena tipo senhor dos anéis Jack Vance pronto é o que a gente está a fazer mas vocês se acharem que a gente não tem razão não façam o que a gente está a fazer quer dizer quer dizer e agora anos passados ou décadas passadas cada vez menos livros de rpg ponham lá a regras era até porque é como o como o João está a dizer se nós gastamos os dinheiros nós estamos a comprar contar contar 10, 20, 30 pega lá e ele ah obrigado pelo dinheiro mas não precisas de seguir nada que está aqui escrito hã? 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 45 mas não é pra tu não é pra isso que aqui estamos isso é pra mim é muito estranho Não sei, parece que a ideia é que querem vender um produto um produto que tenha utilidade Quanto ao frete de Portugal pra cá? De Portugal? De Portugal? Que? Por que? Aqui dá até reais 15€ dariam uns 30, 40 reais A diferença é significativa Sim Mas por que é que estás a perguntar isso? Porque mesmo não gostando de Dungeons & Dragons Quem sabe começar um tráfico ou alguma coisa assim Pode compensar Pode compensar Eu estava a dizer Porque certamente tu estás a comprar um produto e estás a comprar umas ferramentas que tu vais usar para criar essa experiência mas depois queres ficar agradado porque tu tens a opção de fazer o que quiseres e não usares queres Tem que haver aquela ressalva de dizer não tomam lá as ferramentas mas quiseres não usas e eu fico contente porque se eu quiser não usas as ferramentas que eu comprei esse é um bocadinho esquisito Mas acho que tem um meio termo interessante que é a opção por exemplo que GURPS te dá Existe essa regra essa regra adequada nessa situação nesse caso usa assim a gente recomenda assim tem essa outra situação você usa essa regra que vai ser legal acho que essa é uma opção mais mais honesta mais interessante até porque assim todo sistema grande cheio de regra etc ele vai ter assim algumas experiências onde elas são desnecessárias algumas experiências onde elas não são que é a opção que eu escolhi na hora de construir o plot twist é primeira parte primeiro capítulo episódio 1 é o cerne o básico do sistema o episódio 2 é principalmente uma série de hacks para situações diferentes você quer que isso aconteça utilize essa regra quer que aquilo aconteça utilize essa regra é assim todas as regras opcionais tem um comentário sobre onde elas devem ou podem ser utilizadas isso é nós também com a evolução das regras do rpg que é existem regras que são mais condicionais que são aquelas aplicam-se se acontecer esta situação faz isto se acontecer esta situação faz aquilo se acontecer esta situação faz aquilo e existem mais regras que são processuais que em vez de estarem à espera da situação em que vão se aplicar elas dizem logo não primeiro passo 1 lança a iniciativa não passo 2 declaram a ação passo 3 o defensor faz a sua coisa passo 4 aplica-se o dano volta outra vez e há parte por exemplo a criação de personagem muitas vezes é processual primeiro distribui estes pontos não sei o quê e há parte e a parte da empresa de carregação conforme grupos neste caso nesta zaga aqui se estiver a afogar em ácido no vácuo e para tentar ser lá com o redbull rola o dado respeito assim as coisas específicas mas isso até do que estava a dizer o joão é uma coisa que eu também respondi ao ao pedro no no twitter que essas respostas que estão nos comentários muitas vezes nesta discussões que estão no 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 forja rpg nesta discussão em primeiro há uma coisa que é preciso perguntar antes que é isso que estás a dizer que é mas n é é as pessoas não posso compram que quer dizer quem está a responder a esta questão os compra de facto é que fez são compradores da pcs são clientes isso compra rpcs porque é para que é como os rpcs porque se calhar quem está a responder muitas vezes as discussões e dizer aí eu jogo o ano vampire há 20 anos nunca comprei o livro nunca comprei os meus próprios dados não estou minimamente interessado em ver ou ler ou comprar qualquer outro rpg desse ponto de vista faz todo sentido a a regra zero que é eu não vou comprar mais nada eu não vou quer saber mais nada eu tenho-se eu nem sequer comprei este jogo eu não vou adaptá-lo para aquilo que eu quiser eu não esqueço o cliente não faz sentido só faz sentido se eu for cliente de rpcs aí é que faz mas você falou uma coisa agora ricardo eu fiquei pensando é essa discussão toda das regras do que é e você falou da parte processual da criação de personagem é muito engraçado que a maioria das pessoas estão falando isso e defendendo e tudo pelos seus motivos e tudo mais mas é bem naquela ideia de que eu sou o mestre tem essa regra zero mas ela é minha e sou eu que estou tomando conta está tudo perfeito agora se fosse não vamos fazer a regra zero para a criação de personagem também ele ia dizer não não pode não está na regra não mas é o meu nome ele já vai começar de primeira geração por que? por que regra zero? regra de ouro vamos todo mundo na puta lele aqui ninguém ele não ia aceitar não pode isso está errado porque está roubando não é essa regra de ouro roubando o que? eu queria propor isso também para essas pessoas deixa os jogadores criarem os personagens como eles quiserem você vai para a campanha de old dragon o cara chega com um personagem de mutantes e malfeitores e vai para... vamos ver o que acontece se você vai achar que vai dar certo a regra de ouro para os jogadores dá uma merda de engraçado não é isso mesmo isso é outra convenção isso é a convenção da suporta a autoridade do mestre jogo é como o capitão do navio pirata só é capitão enquanto os outros piratas que estarem não é? é quanto a essa convenção também tem piada porque se se não houver essas essas regras e só funcionar toda a base ao a autoridade do mestre jogo se os jogadores em si chegarem ao acordo em relação a alguma coisa essa autoridade não parece quer dizer não é o jogador diz mas eu quero jogar com o buraco na geração e mais jogo não pode mas o jogador diz todos todos estamos de acordo com o meu buraco na geração sim nós vamos jogar e ele é uma geração não 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 é assim nós estamos agora na casa dele estamos a conversar como é que ele diabolizou o Caim e entramos agora o corpo e agora a seguir vamos diabolizar uns aos outros e que sobrar é o de primeira geração para fazer um ritual para ter em todos a mesma geração o mestre jogo que diz não pode não podem subir de nível nos jogadores olhamos para os outros não acho que é uma boa altura de todos nós subimos de nível e são todos agora somos todos de nível 2 mestre jogo queres precisar uma coisa não acho que eu posso deixar de jogar ou vocês são todos de nível 2 não é assim vou lançar minha magia não mas eu já esqueci essa magia não como assim não esqueci eu contei para o meu amigo que está me dizendo de volta não ia funcionar não é não é acreditando que o que o que a gente faz foi feita do rpg com os estados em morar com as associações que a gente ouve o maior interesse com o emprisão também faz uma confusão de piados não é que é a ideia é que a questão dos dados mas que jogos com menos regras é que são são bons não é a questão até nem é se são mais ou se são menos é se são um futebol é se são um futebol são fracas ou são fortes o Vampire de Masquerade ou como estava a dizer até tem bastantes regras até tem bastantes regras tem mais regras que o Fiasco ou que o Prime Time Adventures são mais fracos Mortal Coil tem um número associador de regras na hora que eu terminei de ler eu parei de pensar poxa ele parece ser muito simples mas não é de jeito nenhum ele tem um número bem alto de regras sorprendentemente alto eu esperava uma coisa mais simples tem um número grande de regras como tal não é leve tem um monte de exceções de casos específicos de subsistemas e mesmo assim é um excelente jogo porque são regras que se adaptam e que incentivam o tipo de jogo que ele pretende é o a regra não é antagonista da interpretação é se você pega por exemplo o subsistema de esse corpo mortal de você influenciar o outro jogador que é você adicionar mudar uma das paixões dele aquilo é fabuloso tem que tirar o chapéu do cara que fez aquilo porque é algo que eu nunca pensarei na minha vida e é muito bem escrito muito legal você pode fazer uma jogada e ao invés de você causar dano você altera uma das paixões tanto criar uma quanto aumentar ou diminuir outra com isso você consegue você torna o você torna o convencimento que normalmente você resolve fazer uma rolagem na maioria dos RPGs num combate de uma maneira muito simples e elegante utilizando uma outra parte do sistema e você faz com que o jogador que foi convencido tenha vantagem se ele interpretar o convencimento porque quando você interpreta com paixão você tem vantagem no jogo então se eu te convenço você ao invés de ficar triste, zanado, irritado como fiquem todos os RPGs se você obedecer esse convencimento você vai ter um benefício em jogo Sim, exatamente são regras fortes em que por acaso há uma expressão que agora não me estou a lembrar muito bem de um é de um de um dos participantes no podcast é o Jesse Bernico que fala muito dessa ideia de se as regras forem fortes tu podes jogar mesmo a 100% que há uma coisa que às vezes nós de certa forma sentimos que faltam nos RPGs que é em relação a esses exemplos estavas a dizer e eu tenho medo de jogar a 100% da minha personagem porque não posso ir ao ponto de tentar convencer alguma coisa mas se eu souber que não há problema se eu ir para cima de tentar convencer e posso completamente entrar dentro dessa cena que tu não vais ficar chateado eu sinto-me seguro eu sinto-me... não vamos fazer esta cena e eu vou tentar argumentar e tudo e tu também e estamos todos a jogar o mais possível com medo de ofender alguém não ir longe de mais esperar que o mestre jogo diga o que é que devemos ou não fazer não jogar 100% do confiamos nas regras que já existem são são fortes o que é que são então as regras fortes mesmo das paz a tudo todas a dar um caso de um concreto mas como é que o que isto descobrir regras fortes e fracas parece-se um termo assim um bocadinho quente frio fraco fortes são 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 regras que não não são demasiado condicionais ao ponto de dependerem do julgamento constante de de alguém e tu não saberes se de facto elas estão lá ou não não há outra maneira de dizer no fundo são a o grupo tem sempre uma maneira de jogar tem sempre uma maneira de jogar se e se jogarem por exemplo durante umas 3 ou 4 horas se calhar mesmo que joguem assim com sem regras fortemente arranja uma maneira de jogar que faça sentido primeiro falo eu depois falas tu tu dizes quem é que manda tu é que dizes como é que é ou como é que não é mas se calhar na segunda hora da ação se calhar jogam mais ou menos como já na primeira na terceira se calhar já joga uma maneira diferente e se calhar quando voltam a jogar talvez comecem a jogar no grupo tem a sua própria maneira de jogar começa a ser a ser mais constante a se repetir e quanto mais próximo for as regras que estão no livro daquilo que o grupo de facto joga mais fortes elas são se as regras a partir são apresentadas de uma maneira nós estamos aqui muito longe e não sabemos a mínima ideia o que é que vai acontecer quando chegamos às vezes a sessão de jogo essas são muito fracas mesmo só depois de autorização em triplicado pelo mestre de jogo e eventualmente toda a gente quiser e se for autorizado é que poderá ter alguma coisa a ver com o que vão jogar se são muito fracos um exemplo de medir isso ricardo você lê os exemplos e ficar com aquela sensação de mas porque é que isso nunca acontece com o que é que nunca acontece e assim essas cenas comigo é verdade porque a maioria dos exemplos é escrito em prostrato, a maioria dos exemplos notas que é de escrito em prostrato e não é escrito membro das questões do jogo acho que se tem tentado agora mais nos coitestes dos jogos e da nossa praça e tudo mais nem é tanto desenvolver no papel mas entre as ideias com uma mesa de jogo um tu podes pôr em estado selvagem tipo e ver como é que aquilo acontece e daí fazer os exemplos porque aí é bastante ruim imaginamos um exemplo perfeita escrevermos e depois é que não vai bater muito bem com o jogo que estamos a escrever não mas o outro caso também que o coxista lembrar que eu também sou neste jogo neste momento mas a mostrar mago que já mostrei durante muitos anos aquelas fixas aquelas histórias de ficção que apareciam nos livros e tudo e eu estou a mostrar o que é isso e pensar isto nunca poderia acontecer não é um jogo como é que isto é possível como é que isto é possível mas o paradoxo morre não e aquelas da católica que eram todas as introduções dos livros de um março de ser a ascensão meses e setembro dos paquetes não vai embora com a qualquer personagem que era tipo personagem tipo de referência aquela a manhã da segunda edição amanda amanda não amanda aparece no conto inicial o o o o o o mestre dela como é que chama a menina s não é pode ser se estas em e que vocês acham que as restrições que a experiência do rpg ainda tem agora com o que é que o rpg ainda não consegue fazer nós estávamos que fizesse ou o que é que não consegue fazer mas dizem faz sempre mas não faz eu acho que nós voltamos coisas que são propostas são absurdamente difíceis por exemplo eu demorei a meses pra conseguir fazer uma hiperfania em mago ascensão na mesa porque é uma coisa difícil pra caralho você precisa que um o jogador tenha um paradigma realmente e isso é uma coisa que é muito mal ligada no livro básico já não dá você precisa que ele tenha um avatar e tenha uma relação construída com esse avatar e você precisa ter tempo de mesa com esse jogador razoavelmente solo pra você conseguir desenvolver a relação dele com o avatar e construir uma situação que você tenha um alargamento da percepção filosófica do personagem seja lá o que isso significa e ainda entreter os outros jogadores e terminar de contar a aventura do dia é muito difícil né gente é muito difícil eu tava vendo alguns livros que me interessaram os temas e as vezes eu vejo um livro e fico pensando no desafio que seria transformar aquela ideia num jogo né e tinha um e tinha um que eu vi uma pessoa comentando que era o Crash e Estranhos Prazeres não sei se vocês já ouviram acho que tem um filme até desse livro que é de um pessoal que eles tem uma atalha maluca por ver acidentes de carro e e de pensar nesse tema caramba que tema interessante deve ser muito interessante essa história e deve ser muito maluca mas depois quando eu penso nos jogos de RPG como transformaria isso num num jogo e que funcionasse né que que pegasse essa vibe e levasse isso pelo menos durante uma sessão inteira assim é uma transposição que eu acho que seria difícil né então talvez um pouco menos do que essa que Cochise descreveu agora mas ainda assim difícil seria difícil num desses eventos de criação anterior eu não lembro se foi no RPG Genesis ou no Faça Você Mesmo acho que no RPG Genesis que no Faça Você Mesmo acaba que acho que eu nunca consegui concluir é eu tentei pegar um conceito de um livro do Milan Kundera é que é a fuga da ação é que você faz coisas com a melhor das intenções possíveis é e como nós vivemos no pior dos mundos possíveis é é essa ação cria vida própria é e vira uma coisa que você não queria e você não tem como parar aquilo porque você perdeu o controle da situação é que seria um jogo é razoavelmente reflexivo sobre as pessoas tentando consertar é coisas que fizeram que não são necessariamente erros mas as ações fugiram ao controle é e desencadearam uma série de coisas que eles não queriam é ficou ruim antes de mais nada ficou ruim eu por acaso acho que não ficou assim tão ruim eu lembro-me eu lembro-me do que tu escreveste e acho que podia funcionar eu também lembro eu acho que o jogo o que eu escrevi ele funciona mais por causa dos exemplos de jogo que eu coloquei lá que são razoavelmente bons do que das metânicas em si é uma das coisas por exemplo que ele precisaria é de um conjunto de situações de tabelas de sementes é pra facilitar o processo de criação dessas ações é ao parecido por exemplo com um play set de fiasco ou com a tabela de sementes do Violentina é porque é um jogo absurdamente vago e abstrato exatamente que tem por exemplo os avatares e os como se chama é os paradigmas em uma questão são muito vagos e te dá um benefício famoso você pode fazer qualquer coisa só que é difícil fazer qualquer coisa é é você tem ninguém quer ouvir isso cara você tem sempre a liberdade de fazer qualquer coisa a regra de ouro existe se você escrever ou não ela vai existir você sempre tem a liberdade de fazer qualquer coisa e passar por cima mas o papel do RPG do livro do sistema é te ajudar a fazer aquilo que ele quer que você faça é então uma das coisas que se um dia eu for voltar a trabalhar em Memento Mori e fazer é melhorar muito as sementes que são apresentadas pro jogador é porque eu sou eu sou eu sou eu sou e quem nunca lê o Milankunder pegar o livro eu estou fazendo só o jogo só pra leitores de Milankunder que por um acaso gostam de RPG liso tudo por causa uma 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 que não tem que fazer também as pessoas com as pessoas que têm a ver com a acabeça ao direito nós temos uma ideia sensacional com o RPG estamos a escrever mas depois não pensamos muito em um divogado tipo não é uma ideia tão boa que isto vai se divulgar sozinho e depois há aquele trabalho todo aqui e outra coisa é essa ideia que também se tem se eu vou escrever um RPG ou se vou fazer um RPG, tem que ser uma coisa que eu gosto mesmo muito e saem coisas assim indiosincráticas por exemplo vem aquela ideia que nós gostamos muito mas às vezes é bastante específica não estamos a passar em mercados nem nada disso nem se aquilo vai vender muito ou se vai vender pouco e às vezes o que acontece é tu tens essas ideias muito específicas e são um sucesso e tens ideias que são pensadas no mercado e não têm sucesso nenhum portanto acontece ali e tipo, não há propriamente um formato para o sucesso no mundo RPG não sei se é porque há modas que vão achando ou se é porque as pessoas depois as referências são todas bastante populares e então tu queres mais vir para uma coisa muito específica há um bocado essa coisa de não haver nenhuma convenção para o sucesso no mundo dos RPGs não sei, estava agora a pensar nisso há uma grande variedade de sucesso nos RPGs tens tens o dd tens o... também muito diferente o... 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 os o... o... o 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 dano de novo é que está a ter mesmo acesso a eles não é é o que 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 é o o outro lado é um jogo muito muito diferente vocês têm também outra é também é que tem uma certa ascendência bem de darmos em morar nesta lista não é de certa maneira tratado ao mesmo posto que esse espírito da fantasia o mundo é o único indy brasileiro com que a gente não viu de não ser jovem Ele é o único indie brasileiro com tiragem de mil livros, que se não me engano já está na segunda tiragem, ou alguma coisa assim. Todos os livros que a RetroPan lançou, o fiado e aquilo, é tiragem pequena, 300, 500, se não me engano, o rastro de Cthulhu foi 500 exemplares, Old Dragon se não me engano está na segunda tiragem de mil. Outro patamar, Old Dragon, em termos de mercado, é o indie mais bem sucedido no Brasil. E é o que a gente não nos fala, o pessoal que fica falando de indie aqui, a gente fala de fiasco o tempo todo, fala de violentino o tempo todo. Violentino, a primeira edição, se não me engano, foi de 300 exemplares, que esgotou recentemente. A gente fala um monte de jogos pequenos e quase não fala de Old Dragon, porque é um jogo mais tradicional. A gente gosta dessas coisas meio estranhas, bizarras, etc, e esquece de Old Dragon, que é o mais bem sucedido, porque ele é tradicional. Por acaso eu tenho um problema, eu gosto de falar das coisas que gosto, é daquelas coisas que eu não consigo falar. Eu tenho que reconhecer os méritos das outras coisas que os outros acham muito engraçadas, e que se acham muito boas, mas eu normalmente falo primeiro das coisas que gosto, e dos assuntos que gosto, até, pronto, acho que é bem, mas o Old Dragon é uma referência. Eu acho que é, acho que se tu até percorres um bocadinho a internet, nos membros do RPG brasileiro, o Old Dragon é a mesma referência. E as outras indústria, e as outras indústrias, também que têm sido casos de sucesso, a mesmo sendo coisas, se calhar, mais, mais, por exemplo, a Jambu é outra referência também. Tem um catálogo invejável, de produções, de produções internacionais traduzíveis e tudo mais, portanto, claro que é tudo relativo à escala da indústria, a escala das pessoas. E aí, como você fala, há de ver, há de ver regiões, acho que estava-se a falar nisso até no engado especial com o Jason Morningstar, e tudo mais estava-se a falar, acho que era o Eduardo, há maneiras diferentes, por exemplo, há regiões que era no Brasil em que o jogo é o Vampire, e o Vampire é a linha, e há de ver regiões em que o jogo, é, é, tu ouvi-se me lembro do nome do jogo, é aquele jogo que, fantasia brasileiro, Tagmar, há de ver, Se não me engano, tem uma região no Rio, lá, um grupo que praticamente só joga tagmarca. Quando eu comecei a jogar RPG, o pessoal que eu jogava, o grupo todo, o pessoal só jogava White Wolf. O único D&D que foi jogado foi Ravenloft. Muito raro o pessoal lá jogar D&D, e até hoje, ele só joga o antigo Mundo das Trevas. Não foram nem para o novo. Os que ainda jogam, né? A gente deixou de jogar, infelizmente, são poucos que chegam à idade avançada ainda. O RPG não é para o novo. Se tanto cheio, o maior inimigo do RPG da faculdade. É verdade, é verdade. Imagina-se que São Liberty e a ciência vai nos destruir. É daquelas coisas que o White Wolf tinha ensinado ao início. Mas pronto, isso tinha a ver tudo com o anti-autoridade, do cenário e tudo mais. Bem, estava aqui a ver. Não sei se... Acho que talvez tenhamos os clipes que há um tema um bocadinho abstracto. Já falamos muitas coisas diferentes. Não sei se vocês querem matar mais nem umas vacas sagradas do RPG, como dizem lá na América. Há aqui mais alguma da lista. Vejam lá aquela lista. Agora ninguém está a nos ver. Ninguém está a nos ver. Deixa eu resgatar... Diz, diz. Deixa eu resgatar uma coisa que eu escrevi há muito tempo atrás. Um dos mitos é que esse RPG mais profundo, interpretativo, introspectivo, etc. dá trabalho. Não vou dizer que não. Dá trabalho, sim. Só que não dá uma quantidade desproporcional de trabalho de, por exemplo, montar uma aventura nível 5 de T&D, que dá um trabalho desgraçado. Todo mundo sabe que dá. Você tem que ficar pensando em poder de personagem, equilibrar, contabilizar, qual vai ser a recompensa, quantos minions você vai utilizar. Dá um trabalho. Construir qualquer aventura de RPG. Seja isso uma aventura de nível 5, 10 de T&D ou um jogo profundo, dente, interpretativo. Dá trabalho para os dois lados. Não é uma quantidade desproporcional o RPG mais introspectivo. Só é um trabalho diferente. Você tem que, ao invés de pensar mais matematicamente em quais são os poderes, quantos danos as pessoas podem receber, quanto elas podem dar, quantos itens de cura você vai ter, qual tem que ser a recompensa para aquela batalha valer a pena, você tem que começar a pensar em termos mais substantivos do que qualitativos, do que quantitativos. Tem que ser assim, o que esse personagem acredita, como é que eu posso colocar essa crença em conflito, qual vai ser o tipo de situação. Dá um trabalho, mas não é tanto assim, não é proibitivo. Dá para fazer. Então tu queres dar a cabo daquela convenção que diz que o RPG tem que dar trabalho, mas não temos que ser pagos por isso, não é? Não tem que ser pagos por isso, não tem que ser pagos por isso, não é? Não tem que ser pagos por isso, não. Acho que a pena que os patrocinam após a nossa crença em vez do que quer ele não tem que ser pagos por isso, não é? Não tem que ser pagos por isso. que não se importasse fazer topless enquanto estava a menstruar mas não queriam nada despedido, não eram cavalheiros, diziam os outros não iam fazer nada mas queriam que ela tivesse em topless é menstruar e eu consegui consequentemente paga portanto eu acho que custava de ser pago para menstruar mas que não precisa se fazer topless acho que uma outra uma outra tentando fugir da imagem de joão de topless é uma outra coisa que eu via se repetir lá no Forja nas respostas é a ideia de que não se podia comparar o RPG com mais nada que é uma coisa mega especial e que não não cara, é só um jogo e ele pode sim, é só um jogo primeiro lugar pode chorar, fazer o que quiser mas é só um jogo, ele é construído com base nas mesmas coisas que outros diversos jogos são construídos e ele pode sim ser comparado com outros jogos sob diversos aspectos e você não vira um gênio se jogar RPG pois é você não vai virar um gênio, não vai inventar uma nova teoria revolucionária tem um monte de RPG se ninguém fez nada disso até que até por acaso uma das coisas que falando dos jogos uma das coisas bonitas de ver agora os estes novos jogos de tabuleiro é e a forma como estão a crescer e jogos de cartas e isso que também são jogos de convívio é justamente constantemente eles voltarem a redefinir o que é que são os jogos de tabuleiro o que é que se podem fazer no entanto contudo um bom bloquinho os estrelhos os dois do rio que eles a moda da roupa a gente não vai ver se ele está do ele tem essa prova extravas para estarem carter na cabeça na cabeça da apura tudo e que no que ninguém disse não é não cartas na cabeça não é jogo de um exame quando não é só que eu vejo que está tudo no mundo quebrou a conversa vocês querem quebra-se as coisas todas são todos os anos que funcionaram mas é que não é um podcast sobre a gente sobre o site não tem é o primeiro eu não vou dizer que não é 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 que não não é nada disso não é eu vi para as faturas de comércio de estúdio jogo tudo no entanto ele quer eu não sei o que como ele joga rpg comendo farinha o que é isso pode que vocês conseguem fazer isso porque não é a parte do perigo mas a gente já tem um sítio onde jogas a farinha pode ser outra coisa e acho que vai tudo para ele a farinha não for pena demais não sei, não sei olha, mas no outro dia estávamos a falar sobre por exemplo, a farinha de Cuba estávamos a falar sobre beber vidas alcoólicas nas questões da RPG que por exemplo a pessoa está a falar comigo é, pá, não pá, isso vim beber vidas alcoólicas com a RPG não, não sei o que olha, há sítios onde as pessoas costumam beber uma cervejita eu já joguei Vampire lá está com o estilo a beber um vinho tinto num cantador quer ser uma coisa especial, beber o vinho portanto, já é uma convenção que algumas pessoas têm e outras pessoas parecem não têm mas, droga não nunca joguei a cervejita aí é que é uma experiência de epifania se calhar não, não ajuda em nada assim, no jogo especificamente mas é bem melhor eu gosto muito quando eu tenho oportunidade de jogar com pessoas que apreciam uma cerveja uma boa cerveja, uma comida eu não sou muito afeito mas eu estou um pouco mais velho jogar com coca-cola e cheetos eu faço, vez por outra, mas não é... eu fico mesmo muito mal disposto com isso nós estamos atirando para todos os lados hoje, o negócio está... essa nave está sem rumo vamos, vamos perguntar sobre as drogas é... não, não usem drogas não usem drogas mas se fosse das alucinógenas provavelmente... provavelmente pelo que terá o recensão de epigual não, isso é quando o Ricardo fazer o tal sonho lúcido que ele já falou em meus vídeos o sonho lúcido vai nem precisar assim de uma coisa especial sonho lúcido tem alguma relação com a imaginação ativa? não, o sonho lúcido, não sei, eu que explico outra vez não, e se estás a falar de Everway, não é? é do... não é o de Everlasting Everlasting não, não, a imaginação ativa é uma técnica desenvolvida pelo cocautado em um psicólogo ah, ok, não, não, acho que é isto que é bem mais amador e menos conceitual tu estás a dizer? é basicamente que é um livro, o livro sugeria que... o livro é que sugeri que te fizesse estive sonhar-se acordado, se lá de uma certa maneira com uma vela, para ter ideias míticas para a história e pronto, por isso é que a gente estávamos a brincar com isso é a mesma coisa é pronto, ok, com o Eric, eu estou a buscar para que ir buscar outra vez o Joseph Campbell e o mito do herói e não ir buscar esse autor que tu estávamos a dizer, não é? ou no caso do Meios de Assession ir buscar alguém que escreveu sobre Zen e reparar motocicletas que eu nunca percebi bem como é que aquilo vinha, mas pronto se calhar temos que buscar assim umas referências bem, vamos acabar isto tudo ou não, tem-se assim nos passos, se dera-la por favor, por favor, já estamos nas drogas mas no sonhar, tipo parece que aqueles filmes... não preparamos as pessoas para isso, é melhor parar parece que a gente fica tantos centros surreais com o Sean Connery e o tal Zardos vamos ficar assim numa onda Zardos-Barbarela a flutuar no espaço obrigado a vocês todos por terem participado hoje foi mais assim muito louco e não vamos mandar nenhum chufismos nem falácias, nenhum axiomas nem nada do RPG e joguem tudo, experimentem tudo e venham falar aqui no Beonautas se quiser tá bem? um grande abraço para todos, fiquem bem, adeus! grande abraço tchau 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 tchau